Olá, está começando mais um programa Polícia Comunitária. Na verdade, a partir de hoje, o Polícia em Ação. Mudamos de nome, mas a qualidade continua de sempre pra você. E hoje nós vamos apresentar a atuação e a história da 8ª Companhia de Polícia Militar de Pernambuco, cuja sede está na cidade de Pesqueira, no Agreste Pernambucano. E a história, o trabalho desses homens que compõem a unidade, você passa a conhecer agora. No programa de hoje, você vai conhecer mais sobre a 8ª Companhia Independente da Polícia Militar, unidade que é destaque no Agreste Pernambucano. E hoje você confere também o Dicas de Segurança, Resgatando a Memória, Ser Policial e muito mais. Este programa é uma parceria entre a Rede Brasil de Comunicação e a Polícia Militar de Pernambuco. Está no ar, o Polícia em Ação. Vontade de servir ao Estado e ser útil no serviço público. Determinação desde criança. As tentativas de vestir os trajes policiais do pai. Aos 24 anos de prestação de serviço na Polícia Militar de Pernambuco, vem a conclusão. Escolheria ser militar outra vez. Eu queria ser polícia. Polícia, né? Polícia Militar porque a oportunidade surgiu na época, aquele período de adolescente, de 18 anos. Aí eu fiz o concurso e passei para o oficial da polícia. E minha área sempre foi trabalhar na rua. Este é o perfil de quem está à frente da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar de Pernambuco. Eu sou o Major Figueiredo, da Polícia Militar de Pernambuco e estou no comando da 8ª CIPM Pesqueira. Para conhecermos o trabalho do Comandante Figueiredo e dos outros 126 militares que compõem a 8ª Companhia, nossa equipe viajou mais de 200 quilômetros. O destino? Município de Pesqueira, no agreste pernambucano. No caminho, os rastros de uma seca intensa que ainda insiste em castigar os moradores da região. E é nessa terra de sol intenso que a Polícia Militar vem desempenhando o papel de órgão defensor da sociedade. Pesqueira tem 63 mil habitantes e uma cultura de eventos que todos os anos atrai milhares de visitantes. Maior movimentação de pessoas, atenção redobrada por parte da polícia. Eu digo realmente que Pesqueira é diferente porque o grupo que nós temos hoje de policiais, 80% mora na região e se preocupa com a cidade, com a região. Entre os crimes mais comuns no município de Pesqueira estão os assaltos, principalmente a estabelecimentos comerciais e as conhecidas saídinhas de banco. Nós temos uma guarnição que é a Patrulha do Bairro. Ela também cobre esse quadrante que é do comércio e de bancos, o corredor bancário. Uma equipe que sai orientando as pessoas justamente por causa dessa saídinha. As pessoas não têm aquele mínimo cuidado de quando sair do banco, contando dinheiro nas calçadas, com o telefone, dizendo que depositou tanto. Então, existe um policiamento voltado para isso. De acordo com os militares da 8ª CPM, a maioria dos assaltos são praticados por bandidos que utilizam motocicletas. Visando combater este tipo de crime, ações como esta são realizadas constantemente na cidade. Em apenas uma semana, cerca de 40 motocicletas foram apreendidas em Pesqueira. Mas a atenção não é voltada apenas às motocicletas. Nós temos um presídio hoje na nossa cidade que ele traz pessoas de fora. Pessoas que vêm visitar de poder aquisitivo baixo, vêm visitar familiares aqui e permanecem morando aqui na região. Isso causa também problemas para a gente. A capacidade é para 140 presos. E a população carcerária hoje é 980. Nas ruas, os condutores aprovam o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos homens da 8ª Companhia. Aqui em Pesqueira, a parte de segurança com a Polícia Militar aqui sempre foi, do meu ponto de vista, perfeito. Não tenho nada a reclamar do trabalho da Polícia Militar aqui em Pesqueira. No que a gente precisa, sempre estão apostas e servindo a população. Em Pesqueira, as sirenes do policiamento militar são visíveis tanto na cidade, onde o concreto avança com o desenvolvimento econômico, como também nas regiões de tradição popular, como as áreas de aldeias indígenas. Nós temos hoje 24 aldeias e dessas 24 nós temos o cacique, que o nome dele é Marquinhos. Justamente o pai dele já foi vítima aqui, foi assassinado, justamente nessas violências que nós temos aqui na região. Mas dessas 24 aldeias, os líderes nós reunimos uma vez por mês e a Patrulha Rural, que tem um graduado à frente, faz as visitas, procurando saber o que é que eles estão precisando. Mas está tudo sob controle até o presente. Nós temos uma parceria realmente com a população indígena, é muito boa hoje aqui. Quanto ao futuro e garantia de segurança na cidade, alguns avanços já podem ser comemorados, mas ainda há muito o que ser feito. Em 2010, houve realmente um clima de violência aqui na cidade. Inclusive, quando nós estávamos patrulhando aqui na cidade, nós deparamos com um outdoor feito realmente pela população. e nele tinha dizendo, placar da vergonha, com 46 homicídios nessa cidade. E aí nos preocupou, tiramos fotos, fizemos relatos de filmagem, entramos em contato com o comandante da época. E aí foi feito um estudo, levamos ao comandante-geral e preocupado, levou para a secretaria e aí veio a independência do quartel. Em 2010, nós tivemos 46 homicídios. Em 2011, nós já tivemos 39 homicídios. No ano de 2012, nós tivemos 19 homicídios. E até o presente momento, 2013, nós estamos com 5 homicídios. E desses 5 homicídios, 2 foram crimes de proximidade. Primo matou primo nesses 2 crimes. Então, a população tem contribuído muito. Isso aí é um fruto do trabalho e vem realmente a confiança da população em prestar esclarecimento, porque sabe que o serviço está sendo bem feito por nós policiais aqui de Pesqueira. Além de Pesqueira, a 8ª Companhia garante o policiamento em outras 3 cidades. E isso você confere na próxima semana. Mas enquanto isso... O Polícia em Ação vai a um rápido intervalo. Mas antes, veja o que vamos conferir na volta. No próximo bloco, a emoção é garantida. Por isso, não saia daí, pois voltamos daqui a pouco. Uma pausa para a história em nosso programa. Viaje no tempo com o Coronel Bezerra, que nos conta a história da cidade de Pesqueira e também da história da 8ª Companhia da Polícia Militar de Pernambuco. O Resgatando a Memória começa agora. A 8ª Companhia Independente está sediada em Pesqueira. Mas o que é uma Companhia Independente? É porque ela tem autonomia financeira. Ela tem autonomia administrativa. Antigamente, essa Companhia de Pesqueira, ela pertencia ao 3º Batalhão de Arco Verde. Só depois, então, é que ela tornou-se uma Companhia Independente. É preciso destacar também que Pesqueira é uma cidade que surgiu logo no início da colonização do interior, quando ela, próximo ali à Serra do Ararobá, e ela foi, então, sede da Companhia, da chamada Comarca de Simbres. Ela tem também um fator importante geográfico e historicamente, que é a Serra do Ararobá, e o local onde vivem os índios chucurus. Quero frisar, no entanto, que é uma região de convergências, de interesses, de fazendeiros e também de problemas indígenas. O Revivendo a Memória de hoje escolheu um tema bem interessante, porque Pesqueira, ela vem justamente simbolizar a colonização do interior. A Pesqueira, por quê? Porque existia um local de pesca, um poço de pesca, um pesqueiro, lugar de pesca. E tem também a questão geográfica indígena, com a Serra do Ararobá e os índios chucurus. No Dicas de Segurança de hoje, você vai saber os cuidados ao trafegar pelas estradas. Fique atento, pois o Dica de Segurança começa agora! Eu sou o Sargento Lúcio Flávio, da 8ª CIPM Pesqueira, e neste momento, pretendo passar para vocês algumas dicas de segurança. Boa tarde! Vejo que o senhor está andando em cima de segurança, está todo com cuidado na direção, e a gente está passando algumas dicas aqui na viagem, para que o senhor possa fazer uma viagem segura, quando o senhor for fazer deslocamento. uma das dicas principais é que não beba. O senhor não ingere bebido alcoólico para não misturar, e para a sua própria segurança. Também, se o senhor se deparar com algum acidente, na BR, no trajeto, não parar para mexer nas vítimas. Se o senhor veio, o senhor liga para o 190, ou mesmo para o SAMU, para o resgate, para poder retirar azito, não mexer nas vítimas de jeito nenhum. E também recomendo ao senhor, em época de chuva, se o senhor fosse deslocar, se estiver chovendo, o senhor mantenha os faróis acesos, mesmo que seja durante o dia. E não fume, porque o senhor vai embaçar, vai diminuir a sua visibilidade. Entendeu? Para alertar as pessoas usuárias do Facebook, e quando for sair, não deixe o seu itinerário no Facebook. Tem muitas pessoas que deixam lá, fui ao mercado, volto, diz a hora, diz a roupa que está, diz que vai ao banco, dá todo o itinerário. Não faça isso. Preze, zele pela sua segurança. Essas são as nossas vidas, e nos dão um boa viagem, Deus acompanhe, seja feliz. A entrega das 128 viaturas foi feita nas dependências do Centro de Convenções. Entre os veículos, estão motocicletas, carros de passeio, veículos do tipo S10, e um ônibus, que será utilizado pela gerência de articulação e prevenção. As 128 viaturas serão distribuídas para vários órgãos operativos da Secretaria de Defesa Social. Os 2 milhões e 300 mil reais investidos têm a finalidade de reduzir a violência no Estado. Sobretudo com o programa Polícia Amiga, um programa voltado ao policiamento comunitário, em áreas onde a gente tem indicadores mais fortes de violência. Honrar o trabalho que desempenha dentro da Corporação Militar de Pernambuco. Essa é a missão do soldado Alex Campos, personagem do Ser Policial de hoje. Sou o soldado Alex, sou formado nas fileiras da Polícia Militar no ano de 2009. Faço parte da 8ª CIPM desde sua fundação no ano de 2010. Eu tive como exemplo o meu pai, já que também fez parte da Polícia Militar, e hoje se encontrou na reserva. Desde pequeno, eu vi aí no exercício do trabalho e isso me motivou muito para que eu pudesse seguir a carreira do mesmo. É pessoal, comandante? Pode entrar, Alex. Senta aí, Alex. Nós recebemos agora uma informação através do serviço de inteligência que existe um gol vermelho com três elementos dando a circulada no comércio. Nós já estamos já com o serviço de inteligência e já existe uma GT no local, a GT da área que cobre aquela área do comércio. Você monta um ponto de bloqueio na saída principal da cidade. Tem algum dado da placa dele? Não, o serviço de inteligência está no setor justamente para isso. Melhores detalhes e eu entrarei em contato com você. Tá ok. Ó? Mais algum outro? Não, só isso. Por enquanto, só isso. E muito cuidado lá no local. Pronto. Vai e vença. Vem, senhores. Seguindo a determinação do comandante, nós iremos até a entrada principal da cidade montar um bloqueio tendo em vista que existe um gol vermelho rodando a cidade de pesqueira e existe uma forte suspensão de que eles estão na cidade ou para praticar assalto ou outro delito. Então, se iremos lá para o destino, que é a entrada principal da cidade, montar um bloqueio padrão com o intuito de interceptar esse veículo. E aí o o Música Esse é um trabalho rotineiro que a gente faz diariamente Até porque a cidade de Pesqueira é uma cidade que existe um fluxo muito grande De comerciantes, de turistas Então diariamente a gente monta bloqueios Com o intuito não só de educar, de orientar Mas até de realizar o caráter preventivo, uma polícia preventiva De inibir que meliantes cheguem até a nossa cidade para praticar o mal Para praticar delitos Música 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 A maneira de abordagem a gente busca fazer com que o cidadão se sinta seguro Porque muitas vezes a gente tem até a placa muito parecida A gente realiza a abordagem A gente utiliza a segurança de uma maneira técnica Sendo que a maneira que a gente fala com o cidadão A abordagem em si tem que ser uma maneira educada Tem que ser uma maneira que o cidadão se sinta seguro Então agora a gente vai partir para a parte de realmente Caçado, como a gente fala, né Torpecente, arma E a gente já vai para uma periferia Onde tem locais de difícil acesso Que a gente já vai utilizar rocam, vielas, becos E também a gente vai utilizar o efetivo do gato Para realizar uma abordagem em um local de risco Música Música Nós nos encontramos aqui no Mirantes Como vocês podem ver Um local de boa visualização da cidade Dá para ver toda a periferia e o centro da cidade Como aqui a nossa esquerda tem o bairro de Ficuruz Mais adiante ali Temos a Vila do Presídio Mais para o lado esquerdo Temos a Pedra Redonda Um bairro muito também alterado Podemos dizer assim E o Matador Lá do outro lado, do lado direito Próximo a BR Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto